A gente abre essa edição com um caso trágico em Havaiandava. Uma jovem de 22 anos foi morta a facadas pelo ex-marido ontem à noite. Repórter Jéssica Tabas tem as informações desse caso pra gente ao vivo. Oi Tabas, bom dia pra você. Todos, olha, na verdade um caso de extrema violência e de muita frieza. A Gabriela Rosa da Silva, Casa Grande, tinha apenas 22 anos. Ela estava em casa junto com o filho de 4 anos quando o ex-marido chegou dizendo que ia pegar a criança pra passar o dia com ela. Mas na verdade a intenção do suspeito, Casa Grande, não era essa. Ele não aceitava o fim do relacionamento e ali na hora acabou decidindo dar três golpes de faca contra a mulher. Depois disso, Casa Grande, o criminoso, levou o filho embora. Os dois, até o momento, não foram encontrados pela polícia. Mas a frieza desse homem não parou por aí, viu, Casa Grande. Depois do crime, ele foi até a casa da ex-sogra dizendo pra ela que a filha poderia estar precisando de ajuda. Então era bom que ela fosse logo pra lá. A mulher, claro, rapidamente foi até o local e chegando lá encontrou a filha gravemente ferida. A vítima chegou a ser socorrida, Casa Grande, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações da polícia militar, dois boletins de ocorrência já tinham sido registrados contra o ex-marido. Agora a polícia civil quer descobrir o paradeiro dele e da criança de apenas quatro anos. A única informação que a polícia tem em Casa Grande é que o rapaz é de Queiroz. O caso está sendo investigado. Mais um daqueles casos, né, Jéssica Tavos, que nós sempre mostramos aqui no SBT Interior. É o homem que não aceita o não, é o homem que não aceita a rejeição. Fica valentão e quer partir pra cima. Quer partir na agressão, quer partir na violência psicológica. Até quando a gente vai continuar aceitando esse tipo de conduta, não só na região como em todo o Brasil? A mulher tem que vir a público. Já tinha boletim de ocorrência aí contra o ex-marido e agora a situação chegou a um ponto trágico como esse que nós falamos. Agora então a polícia está atrás, né, desse suspeito também do filho que continua aí sumido, ele for agido e a criança continua com esse rapaz. Qualquer novidade, Tavos, volta aqui pra conversar com a gente na edição de hoje. Obrigado por enquanto. Bom dia.